A respeito de ações penais contra deputados e senadores, é correto afirmar que, recebendo, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que poderá assustar o andamento da ação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 53. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.